Então gente, polêmica no show da Tayara Andresa, a cantora foi obrigada a se retirar do palco porque não estava mandando alô para o prefeito, gente, foi uma confusão muito grande vou trazer o vídeo aqui completo, o desabafo da cantora segundo ela, a equipe foi agredida pelas pessoas da prefeitura gente, foi um verdadeiro barraco, a cantora saiu muito chateada mas antes de trazer o vídeo, galera, eu vou pedir, se você não for inscrito aqui no canal já se inscreva, comenta, compartilhe, saia de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito vamos conferir essa polêmica, hein, canal Cleber Bels o que eu digo com vocês? ó, a gente ainda tinha muita, muita música aí pela frente para tocar para vocês o show é uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos mas eu fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura pediu para a gente encerrar o show né, tem que eu saiba, eu fui contratada para cantar não para ficar mandando alô aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque eu estava mandando alô e pediu para encerrar o show daí eu perguntei o que é que era para explicar para vocês porque já que vocês vieram aqui para me ver eu devo essa satisfação a vocês, né infelizmente eu estou indo agora porque ele pediu para eu sair do palco aí ó, gente, eu não tive nada a ver, viu o meu horário não acabou ainda, tá certo? e outra coisa ou eu canto ou eu mando alô, meu amor eu vou passar o show inteiro mandando alô para você nenhum papel que tracunha, hein, né, vim fazer um show aqui primeiro que eu cheguei aqui no meu horário, né cheguei aqui no meu horário aí fui informada que a outra banda ainda ia tocar porque teve um problema do som deles que eu não tinha nada a ver né, tá, tudo bem fiquei mais de uma hora aqui esperando para tocar mais de uma hora esperando para tocar quando eu estou lá fazendo o meu show vira e mexe o povo vinha me dar o celular para eu ficar lendo o pessoal da minha produção que era para mandar alô para o prefeito beleza, não botaram um papel no palco para eu ler o nome do prefeito, nem nada aí me deram o celular duas vezes as duas vezes que me deram eu li que eu não vou adivinhar o nome do prefeito aí foi, o prefeito não gostou porque eu não estava falando o nome dele durante o show né, porque eu nunca vi isso ou a pessoa canta ou fica mandando alô para o prefeito até quando vão me pedir vídeo ter que mandar alô para o prefeito aí eu mando alô para o prefeito no vídeo mando alô no show todo show eu mando alô para o prefeito né, gente nunca tive problema nenhum quando foi hoje o prefeito da segunda vez que deram o celular para eu falar o nome eu falei daqui a pouco chegaram para mim a minha produção que o prefeito mandou me tirar do palco me tirar do palco encerrar o meu show no meio do show no meio do show mandou encerrar o meu show porque eu não estava mandando alô para ele entendeu aí fui perguntei o porquê me disseram eu peguei passei para o meu público porque eu não vou sair do show do palco sem me explicar para ninguém não entendeu não quiseram me liberar para o camarim não quiseram nada um inferno aí vieram foram para cima dos meus músicos para bater nos meus músicos toraram a credencial dos meninos foram para cima a polícia teve que vir entendeu botaram spray de pimenta a polícia não o pessoal deles lá botaram spray de pimenta todo mundo tossindo capaz do povo passar mal um inferno xingando falando um monte de merda entendeu eu não estou eu não sou vadia não eu saio de casa para trabalhar entendeu eu não estou saindo de casa para levar desaforo de porra de prefeito não se você quer alô meu amor contrata uma pessoa para fazer tive que sair sem tirar foto com ninguém entendeu porque encheram lá de spray de pimenta ficaram me tirando de lá na rua estava impossível de atender o povo porque o show era público e agora eu estou indo embora para o outro show entendeu uma palhaçada uma falta de respeito comigo com o artista com meus músicos com meus fãs uma falta de respeito viva esse prefeito aí de tracunhaém do caralho que seja ah gente eu esqueci de falar para vocês essa confusão todinha depois que eu saí do palco eles foram lá para trás queriam dar em mim eles queriam dar em mim foram para cima de mim aí os meninos foram para cima deles para impedir eles bateram nos meninos bateram nos meus dois rolls durou a credencial de Jorge na era levou um murro nas costas também não foi amiga queriam dar em mim como foi o nome do como é aquele de verde lá aquele palhaço secretário de cultura aqui de cultura não tem nada né meu amor né porque nem educação tem querer bater em mulher né eu queria que ele encostasse o dedo em mim que ele triscasse o dedo em mim só isso era o meu sonho ele aquele outro palhaço lá de cinza que eu não sei nem que aquele inferno saiu de que cão de que buraco saiu aquele cão eu só queria que eles viessem dar em mim era para vocês terem deixado ele dar em mim que eu queria que ele desse em mim porque aquilo ali ia ficar pequeno meu filho porque quando os meus fãs invadissem aquele palco ali ia generalizar ali é um povo que não sabe não minha gente não sabe trabalhar com o público não sabe lidar com pessoas entendeu não sabe ser educado e pedir não porque as duas vezes que esses dois palhaços pediram para mandar alô eu mandei entendeu só que eu não vou adivinhar não meu amor tem uma hora de ah eu vou adivinhar o nome da pessoa eu não sei nem que eu comi ontem meu amor nem que eu comi ontem quanto mais o nome de uma pessoa que eu nunca vi na vida é assim ó pagou pelo show faço show maravilhoso dou tudo de mim no show atendo todos os meus fãs porque quem paga o meu cachê são vocês né porque se não tiver público não tem show né que eles não vão querer pagar para não ir ninguém para as formigas para as mureçocas não vai né aí pronto pagou eu faço um show maravilhoso atendo os meus fãs um por um porque eles merecem nunca tive problema nenhum com nenhum contratante aí chega um palhaço desse e ainda veio dizer que eu estava bêbada meu amor você não sabe não viu para eu ficar bêbada com um copo aí quando ele foi falar ele falou assim essa puta não vai mandar alô para o prefeito não é essa puta e não sei o que meu amor pelo amor de Deus eu melhore antes eu ser puta mil vezes do que ser uma palhaça como você que agride mulher não é porque a sua vontade era bater em mim ali eu só queria que você tivesse feito isso viu ser infeliz agora eu tá pensando não tenho medo não meu amor tenho medo não viu e outra coisa eu tenho que ir gente eu tenho que ir juro eu tenho que ir porque na hora me dá um ódio que me sobe ele ainda falou assim que a partir de hoje eu tava queimada em todas as prefeituras porque eu não ia tocar mais em canto nenhum alguém avisa pra ele pelo amor de Deus é mais fácil tu perder teu emprego porque tu é irresponsável entender não sabe se comunicar com as pessoas entendeu pelo amor de Deus vai fazer uma terapia isso aí é problema psicológico que você deve ter né vocês sabem eu nunca tive problema com contratante nenhum todas as prefeituras que eu passei até hoje gente são 12 anos de carreira 12 anos não são 12 dias não nunca tive problema muito pelo contrário todo mundo me trata muito bem todos os lugares que eu fui uma vez eu voltei entendeu porque os prefeitos me adoram eles levam a família eu conheço as filhas a esposa todo mundo nunca tive problema nunca aí pronto tá todo mundo bem graças a Deus né a banda tá bem também meus meninos que sempre saem da minha defesa e eu né que também não sou de pedra que eu não quero ver ninguém batendo neles mas minha vontade não era minha vontade não era